Rabada é... Rabada é com você? Ah, tá pra você. Rabada, rabada, rabada. É coisa de banda, moço. É rabada, querido. Prato do dia hoje é rabada. É o que mais saiu até agora aqui no almoço. É do dia, a gente vai querer rabada. Isso daí, né? Normalmente sai mais, né? Tá bom, tchau. Toninho, a rabada aqui na mesa 5, beleza? Um bom casal. Tudo bem? Rabada é aqui, né? Super bom. Uma joia. E... E... Tá louco, mano? Tá rabada. Tá louco, mano? O que você pediu, querido? Caralho, isso? É nóis. João, o negócio é o seguinte. Você gosta de uma comida típica? Mas quem que Toninho Gito quer o que eu quero? Toninho, derra lá pra ele lá. Olha o que eles vão fazer isso aí. Segura, tá indo aí, tá indo. Opa. Tudo bom, amigo? Boa tarde, tudo bem? Só você? Só eu. Pode ser essa mesa aqui? Tudo bem? Pode sentar aqui, por favor? Cardápio aqui. Você viu o caralho? Mas deixa eu te falar. O prato do dia hoje é rabada. Agora você escolhe o que você quiser aí. Rabada tá da hora, viu? Rabada que mais saiu até agora. Não, a gente vai pegar rabada. Você não vai se arrepender, tá bom? Olha o que vai acontecer. Taninho, uma rabada aqui na mesa oito, tá? Rabada é... Rabada é com você? Ah, tá pra você. Rabada, rabada, rabada. É coisa de banda, moço. É rabada, querido. O prato do dia hoje é rabada. É o que mais saiu até agora aqui no almoço. É do dia, a gente vai querer nada. Isso daí, né? Normalmente sai mais, né? Tá bom, então. Taninho, ó. A rabada aqui na mesa cinco, beleza? Tudo bom, casal? Tudo bem? A rabada é aqui, né? Isso mesmo. A joia. O que você pediu, querido?